Fala galera mais um vídeo pra vocês e dessa vez trazer aqui um exército solo apenas um sniper e vambora né galera começar aqui essa linha que tá pra encher aí quando eu conseguir tirar o first kill aqui é? carinho de garabadaço é nóis blue x, blue charme sei lá os zinganos ihu, tão gritando aqui faleceu então, faleceu então e o blue e friday saiu esse carai charme parece pro carai, parece que o friday, que o friday se não foi eu vim, eu acho que não é o friday é bom e... caramba né a rota sala não velho cola mais, é o cara por encima de mim mano, falando que eu to colando, não é de ideia as conversas as conversas tá me ensinando escopo ai olha eu vou entrar gente nossa nossa como que eu respiro mano como eu errei esse tiro eita tá lotando cruzado eita tá lotando cruzado lotando a trovinha já como é escrito já sabe né se inscreve ai pra não perder mais nenhum vídeo que é sucesso eita que bacana estamos trazendo um vídeo todos os dias dois vídeos por dia eita Caralho, cuzão, tá muito fome já. Mas eu tenho uma estralagem dele aqui. E vambora. Em busca de um bolívoa, porque eu não acho que eu vou tirar um bolívoa, vocês sabem. Ih, vai tirar não, hein. Olha aí. Não vai tirar um bolívoa nunca. Porra, os caras quase estão focando em mim pra me matar aí no tempo dele. Caralho, velho. Cadê os moleques? Ah, toma aqui. E aí, a gente não cumpra aí. Toma na cara, otada. Quer tomar uma garota na faca. Vamos rushar por aqui. Vamos levar a mão. F7, né, ou seu merda? Pode ver se vocês falem em ganhar cada F7. Bugado. Caralho, mano. Vai ficar brincando comigo mesmo, seu merda? Caralho, cara. Podia ir pra caixa aqui, velho. Se os caras só ficam... O caralho dela bugando. Vou sobrar. Esse é o Fire. O Fire, o Fire. O Fire. O Fire. da porra deve ta f*** já percebeu que eu levo na faca oh meu deus do céu esse é f*** mano louco o cara ta de 17-3 esse cara é inferno esse é dos bons caralho de paca meu deus acho que esse é um dos que eu mandei na faca que ta puto da vida querendo ser vinda tá ligado vamos fazer aqui puxa por aí comigo erramos primeiro, erramos segundo pegamos carinho que ta 22-4 caralho moleque joga pra caralho porra esse é lindo que duvido porra vai que ta mal no cu cara o ultimo só ardei já pelo amor de deus caralho que duvido que duvido não ardei nisso não minha deus 20 barraquinhos ta feio ta feio ta feio esse prédio pula pula mais que tudo essa misera é louco caralho mano ele ta ervindo vamo fazer aquele início que eu tenho aqui agora pegar essa espada e vim é vai dar não como não vai dar caralho vai dar tipo início velho inicio da rodada olha isso mano vai tomar no rabo louco olha o cara me fez 9 barra 24 esse f7 ta bruto f7 faz mal pra algumas pessoas cara 20 barra 25 mano 26 olha o f7 nos 12 velho jim cadê o multe perdemos o multe e falecendo 30 barra 10 eita po frags 3 pontos e era isso aí e 1 eu perdi pra 4 1 O que é esse cara? Cadê meu amigos? Tô bom no grioko Multikill, cadê o outro kill? Faleceu, faleceu Galera, meu Deus tá ardendo Na moral Não sei o que que é Só que ele tá lá Vendo da cara no cliente Ave Maria É costa do 24 horas, tá ligado Aí é os... 32 barra 22 Um enferrujadão na sniper cruzão Double kill Pra responder Então galera, desculpa que o rapaz entrou aqui no meu quarto Perguntando se tinha escondido Não tem esse nick Pra ele Então, vamos pegar a costinha aqui Carai, shiny Olha o nick do cara 20 barra 27 O cara tá 40 barra 19 Caralho mano Melhor Melhor eu jogar Jogar com frag desse Ficar com frag desse né 39 barra 25 Vamos ver se nosso frag é 26 essa partilha Não é Cadê o inimigo? Droga Porra Parece Homem-Aranha, tá ligado? Pula pra quanto que é lado Ô louco mano, esse moleque aí velho É tomar no c** Tá f*** velho O cara vai ganhar lá Não tem 4 dentro Olha ele aqui Vou matar ele Mas tem uma chance Não, não vai ter não Porque esse xixi pelo aqui é rápido Porra velho Não tivesse um F7, quem sabe? Perdendo E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo, se inscreve Deixa o like Compartilha para a divulgação Que é sucesso Adiciona lá no Facebook Bento e C.A.B.R Que todos os vídeos eu tô postando lá E esse vídeo aqui, se eu não me engano Vai ser o segundo ou terceiro de hoje, tá ligado? E eu vou estar postando nos comentários aí Os links dos outros vídeos que eu postei anterior, beleza? Valeu, falou, fui!